Nippon Paint Air Care VG Nippon Paint Air Abertura Abertura O que é que você vai fazer? Não, eu não posso fazer isso. Não, não posso encontrar esse tipo de trabalho. Eu estou fazendo isso mesmo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu posso falar com ele. Eu posso falar com ele. Eu não sei que você vai fazer isso. Aplausos 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 Venda, Venda, Venda Thambi, Jarkarathayaponga Thambi You're a very bad guy 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 I'm a very bad guy You're a pretty bad guy Now, the other guy is like this And our Kyanari I'm a pretty bad guy You're a pretty bad guy Se inscreva no canal. Thambi, agora você vai fazer um trabalho. Isso é muito difícil. Você não pode deixar você. Você não pode deixar você. Você não vai deixar você. Você não vai deixar você. O que é que é isso? Venda... Estes aqui dentro de todos os venda... Eu não sei... Não sei... Não sei... O que é que está acontecendo? A vergonha é o que está fazendo. Vamos fazer isso? Vamos, fale! Vem... Vocês estão... Vocês estão indo tudo bem. Vocês vão ter melhores milagros, porque vocês estão fazendo o que é que eles melamaram. Estão a quem está fazendo. Estão a quem está fazendo. Estão a quem está fazendo. Estão a quem está fazendo muito? Eu sei que você não sabe o que está acontecendo. Por causa de mim, você não sabe o que está acontecendo. Eu estou indo aqui. Vanda, diga-me, por favor. Vanda, diga-me. Vanda, diga-me. Diga-me, irmã. Diga-me, por favor. Diga-me, por favor. Diga-me, por favor. Eu não me lembro. Não é apenas. Você conseguiu fazer embriagar. Você não sabe quem está? Você, Roja, Você conseguiu fazer embriagar. Então, você é esse? Como está ela, me vem. Vanda, vai. Vanda, você vem. Vanda. Você não pode ver como você está. Eu não sei o que a causa do que você está. Eu não sei como alguém. Eu não sei quem está? Eu estou dizendo para você. Eu vou receber você. Você está. Você viu isso? Você sabe que você está. Você não sabe como eu se fazer. Você não está. Você não está. Você não está. Você está. Você está. O que é que eu não me engano? É que eu vou fazer isso. É isso aí que eu estou fazendo. Eu vou ver a minha vida. Não é? Eu não vou fazer isso. Isso não é que eu sou. Não, não, não... Vanda, Vanda... 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 Vanda, Vanda...